Fala, molecote! Feliz com vocês, eu me chamo Henrique Silva e seja bem-vindo ao canal do Descarado. Bom, rapaziada, conseguimos. Chegamos a 10 mil inscritos, mano. Há um tempo atrás, nas gravações, eu brincava ainda. Nossa, mano, 10 mil inscritos até o final do ano. Talvez, porque eu mesmo não tava acreditando que esse número pudesse chegar, rapaziada. E chegou, mano. Chegou a 10 mil inscritos antes do esperado. Passei um vídeo especial de 10 mil inscritos, rapaziada. Hoje a gente vai construir uma piscina na praia, mano. Mas outros especials, esse que vai melhorando. E a cada 10 mil que a gente for ganhando, 20, 30, sempre vai ter um especial diferente. E, rapaziada, não deixa de se inscrever no canal, mano. Vamos se inscrever aí, ó. Deixa aquele likezão marido pra nós, mano. Porque agora é rumo a 20 mil inscritos. Nossa, mano, conseguiu, velho. Não bosta ainda, nossa, né? Como vocês podem ver, a gente tá na praia aqui, ó. Trouxe um monte de foguete, que vai ser um especialzão legal. Vamos soltar uns foguetes aqui. Vai ser bem da hora, rapaziada. Então a gente vai fazer. Vai descer um aí embaixo. Nossa, mano, trouxe tanta coisa. É parque tudo, rapaziada. Põe esse vídeo porque tá chave, mano. Vem com a gente. Eu não sei pra onde é que leva aquela escada aí. O cara vai na escada e leva pra nada. Vou pro ar. O que é que eu sou? Vou pro ar. Tá parecendo um... Como é que se fala? Fazendeiro? Não. Um ar. Ah, sei lá, deixa quieto. Aqui dá pra ficar no Brasil assim, tá bom? Ó, ó. Como o meu Deus é... Agora já estamos aqui embaixo. Óbvio, né? Que se o cara descer, o cara vai chegar na praia, né? Agora onde é que nós vamos fazer essa piscina? Fazer aqui? Tá fazendo isso, louco. Eu vou cavar a piscina. Ah, tu acha que tu vai fazer a piscina aqui nesse bagulho mole? Cara, tem que ser a areia mais dura, cara. Não viaja, louco. Não viaja. Vambora, vamo. É mais lá na frente, né, King? Pega aqui. Eu já tava cavando aqui, bicho louco. É mais aqui na frente que a gente vai e eu já volto com você. Pô, o que esse louco ali tá pescando, mano? Pescando corredinha. Dá certo isso, cara. Existe isso. Nossa, eu vou lá perguntar pra ele, tá? Ô, tatuíra. Cara, não tanto tem. É de comer? Nesse aqui pra pescar. Dá pra comer também, fritinhas. Cara, ele vem tudo isso? Vamo tirar também? Não. Vamo pescar o quê? Vamo enterrar ali um cara ali que... Vamo enterrar um cadáver, né? Ó, vamo fazer um vídeo. Chegamos. Finalmente chegamos, rapaziada. E vai ser aqui que a gente vai fazer a nossa piscina. E nenhum lugar vai ser mais top do que esse, cara. Porque imagina, mano. Só imagina. Sair aqui da piscina e já ir direto pra água. Mano, é muito top, cara. Nossa, muito top, cara. Que da hora, velho. E esse vídeo é um especial de 10 mil inscritos, rapaziada. Então vai ter muito especial por aqui. Então eu agradeço você que se inscreveu no canal, que acreditou. E tá chegando um aparelhinho aí, uma pecinha que eu comprei nova. Vai mudar muito a qualidade aqui do canal aqui. E em breve vocês vão saber o que eu comprei. Tá chegando, rapaziada. Vai ficar vídeo insano, cara. Vai ficar muito top, cara. Eu não vejo a hora de chegar. Então quando chegar nos próximos vídeos aí pra frente, vocês já vão tá vendo. Mano, o bagulho é top, tá vendo? Nossa, mano. É muito massa, velho. Meu Deus do céu. Vou pegar pra mim. Ah, que bom, rapaziada. Então esse especial de 10 mil inscritos, rapaziada. Não podia faltar uma coisa. Tá louco, velho. Você vai soltar foguete. Eu vou tanto pescador que tem a gente que vai ficar assim, mano. Ah, foda-se, mano. Tô nem aí, mano. Tu acha que o cara vai fazer um especial e o cara vai trazer foguete? Então, rapaziada. Que calor que tu tá aqui, velho. Tá um calor, mano. Que olha, velho. Muito infernal. Agora aqui nós vamos começar a tomar a nossa piscina, que vai ser uma piscina insana, cara. Eu acho que vai ser muito top, mano. Nossa, eu quero fazer tipo assim, uns 3 metros de profundidade. 3 metros. Não dá pra fazer? Tá louco, calma aqui, mano. Ah, mas se... Fazer uma piscina profissional, velho. Ah, pra nadar? Queria nadar? Queria nadar? Vai no mar ou tá mandando se maria? Tá, o que a gente conseguir, então, já vai ser top. Olha quantas coisas que a gente trouxe, rapaziada. Bolsa, olha aqui. Essa vai ser a capa da piscina, mano. É uma piscina de verdade, cara. Olha aqui, velho. Você tem que se inscrever no canal, mano, porque eu vim insano esse ano toda semana, toda segunda e toda quinta, a 1 hora da tarde. É só conferir lá, mano. Porque às vezes o YouTube, né, mano, não divulga, né, mano? Aí vocês dão uma olhadinha lá nesse horário. E vai ter vindo logo pra você. Mano, vai soltar foguete agora, né, irmão? Não, só um só. Só pra eles verem como é que é. Não, espera a piscina, né? Não, só umzinho só. Ô, tá do lado errado, Demente? Não tá, pô. Tá certo, velho? Mano, é só vim insano assim, rapaziada. É direto, mano. Pô, começa logo com a piscina, mano. Apaga esse negócio aí. Não acende, ô, praga. Ô, porra. Ô, tá pro nosso lado. Sai, sai, sai. Vamos fazer logo essa piscina, mano, que senão eu vou explodir tudo assim. Então agora nós já vamos começar a construir a nossa piscina, mano. Vou desenhar mais ou menos aqui no chão aqui, ela. Vou deixar ela aqui no chão desenhada. E daí eu vou pegar e já vou começar a cavar, mano. Porque, cara, nós vamos ter um trampo, mano, pra fazer isso daqui, cara. Imagina, cavar isso daqui em tudo, tá ligado? É muito trampo pra fazer isso daqui. Ô, caralho! Meu Deus, velho, que susto que eu tomei, cara. Ô, cuida com isso daí, cara. Pode machucar, velho. Ô, cara, para de brincadeira e vamos me ajudar a fazer a piscina, mano. Ô, rapaziada, eu prometo pra vocês que se vocês fizerem 3 metros, eu te pago. Me pago o quê? Pago pros dois. Pouco mortadela. Pouco mortadela? Pouco mortadela. Não, cara, pra fazer bem fundo, eu quero 3 metros. Nossa, mano! Oi! Nossa, quase, velho. Cara, tem que ser bem rápido, cara, a maré vai crescer, cara. Ah, que eu pego essa enxada aqui, então? Eu pego, então. Ai, meu pé, seu condenado! Ai, caralho! Viu, mano, foi mal, velho? Meu pé? Nossa. O bicho quase quebrou meu pé agora. Uma hora depois... Eu achei que ia ficar melhor. Foi uma bosta. Então, rapaziada, foi pouco, então. A piscina deve ser um pouco menor pra ela ficar bem profundinha. Mas eu acho que assim já vai dar porra, mano. Já vai dar um... Vou dar um mergulho já, cara. Eu acho que dá pra entrar de cabeça. Eu vou entrar. Agora vai começar a enxer, né, mano? Eu vou entrar. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Rapaziada, ficou pronto. Ficou insano, cara, essa piscina. Só não deu pra fazer maior porque tá desbarrancando muito aqui. Então, mano, os próximos especiais a gente vai melhorando cada vez mais essa piscina. E um dia chegar, botar uma piscina de fibra aqui na praia. Imagina, mano. Que loucura. É louco da cabeça, né? Só pode, mano. Se a gente conseguisse trazer um trator, mano, nós ia fazer uma baita da piscina aqui, cara. Pra todo mundo. Imagina, todos os inscritos poderiam vir aqui, mano. Os 10 mil inscritos. Tá na hora, mano. Agora, cara, vamos ver se vai dar pra dar um mergulho de cabeça, mano. Quero chegar em... Da porra. Quase que eu caí agora. É dois aí, rapaziada. É nice. Ó, obrigado, meus bolsão. Obrigado vocês fizeram isso daqui, ó. Ficou muito top, cara. Agora eu vou me refrescar, né, mano? Que eu tô morrendo de calor, velho. Pô, deixa eu entrar nessa piscina também, mano? Ah, espera um pouco, aí depois tu entra. Cara, é pra ficar melhor isso daqui. Dá umas maquinhas bem geladinhas pra mim, cara. Você é folgado, né? Ah, vai, cara. Só que não vai ficar lá. Tô quase desmoronando. Pega a maquinha geladinha, vai. Cara, só tinha só essa camiseta, mano. Era uma água pra tomar. Não era uma água pra jogar em bilucos. Só essa camiseta eu tinha, cara. Tinha que cercar ela. Cara, essa piscina é tão boa que dá até pra pergulhar aqui. Olha aqui. Olha o dele com a cara do chão, mano. Que paulada que eu dele. Que delícia, mano. Vamos embora. Deixa o cara aqui dormir. Pô, que delícia, irmão. Pô, paulada. Olha aqui, te colocou tudo, velho. Me ajuda, me ajuda, cara. Me ajuda. É galã, é galã. Infelizmente, acabou que eu vim. A alegria de pobre dura pouco, cara. Agora que eu já tomo uma água de coco, velho. É feio. É feio. É feio. É 10 mil inscritos, porra. Aqui é só vim insano. Toda segunda e quinta, a partir da 1 hora da tarde, é só conferir lá, mano. Não deixa de se inscrever no canal, porque é assim, mano. É chave, tá ligado? Agora aqui com o chuguetinho, mano. Especial de 10 mil inscritos, mano. Muito obrigado. Não, não. É chave, tá ligado. Não me... Vai, besta! Rapaziada, chegamos a 10 mil inscritos! Muito obrigado pra você que é inscrito no canal, mano! E esse foi um especial de 10 mil inscritos! Agradeço você de coração! E pra quem não é inscrito, por favor, se inscreve, mano! Ativa o sininho e deixa aquele likezão maroto pra nós! Canal do Binho aqui na descrição! O do Binho que tá filmando! Só que não é dele tudo aqui na descrição! É só chegar lá e se inscrever no canal dele, rapaziada! É da principal! Uuuuh! Inscrição! Tchau! 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 Tchau!